O que é o carro Goiage? A minha companhia Precisa retirar esse carro, por favor Estacionamento privativo Nas c denen da época O que é o carro Goiage? É o carro Goiage Fala Goiage Eu estou em seu nome e na alheia O sangue que corre e sai da tua alheia E veja só É Natal, é Natal Não quiser nada se falou que eu ainda quero ter Tem tudo nas mãos, mas não tem nada Então, eu vou terminar tudo a ver o que eu quiser E na feira, e no se forma todo mundo que não tá cheio de ar Não é hora pra chorar O melhor é que dá-se falar de amor, de amor Sou cana, é a perna, é a perna Deixa só, você é a única que não dá Por que será que você não tem mais ninguém que eu tenho Tevi todas as outras batemos na terra Meu nome nem nofim, a perna, de Deus los orraid Meu nome é nofim, a perna, é o seu� como não O que será que dá, é o seu a ver Não é hora pra chorar Tchau, tchau.